Bora lá, bora começar. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Mi, Vanessa, Edna, que também está aqui hoje dando suporte aqui, ajudando nesse mais um dia de evento, né? Boa tarde a todos que estão conosco. Obrigada pela presença, por estarem aqui acompanhando as nossas iniciativas, né? Agradeço a presença de todos. Vamos começar, vamos dar continuidade ao tema da semana passada. Vou fazer uma pequena observação com relação ao material da semana passada. A gente já tem no portal, no portal de compras de São Paulo, o material que foi compartilhado pela Vanessa. Então, a apresentação já está disponível lá no portal e o vídeo a gente está em processo de finalização de edição. Então, acredito que provavelmente até o final dessa semana a gente já tenha conseguido compartilhar lá no portal. Tá bom? Então, agradeço aí se vocês puderem depois compartilhar, acompanhar aí, né? E visualizar novamente o conteúdo que foi explicado na semana passada. Para hoje, a gente está gravando, como usualmente. A gente está disponibilizando posteriormente essa gravação aí no portal, tá? Então, para que a gente possa fazer o processo de edição, peço que ao final do evento todos puderem sair da sala, que aí assim a gente consegue baixar o vídeo e começar o mais breve a edição, tá bem? No mais, da minha parte é isso. Semana que vem a gente também tem aqui. Vocês viram, né? Repararam que a gente mudou. A gente fez o remanejamento dos temas dessa semana e dessa próxima semana para que a gente pudesse dar continuidade hoje sobre o tema eventos. Então, pusemos essa edição extra, né? A parte 2 aqui dos eventos, para que pudesse dar continuidade aí no assunto, tá bem? Mas já está também disponível no portal da semana que vem. E assim vamos. Vamos chamar a Vanessa. Vanessa, boa tarde. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, pessoal? Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre eventos de dispensa com disputa. Beleza? Então, já vou compartilhar aqui minha tela. Vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Deixa eu trazer vocês do cantinho de cá. Estão vendo aí? Certinho? Estamos sim. Isso aí, em frente. Esse assunto que não acaba, né? Parece novelo de lã. Quanto mais você puxa, mais coisa eu tenho para falar. Mas bora lá. Paty, está me ouvindo bem? O áudio está bom? Ouço, está tudo ótimo. Perfeito. Então, assim, estava meio baixo, né? Mas bora lá. É. Então, vamos lá. Nossa oficina aqui, data de 20 do 6. E hoje a gente vai falar do evento parte 2, dispensa com disputa. Tá bom, pessoal? Então, começando aí com o nosso usual acesso ao sistema, compras.gov.br. E aí, a gente começa aí na nossa página do compras.sp.gov.br, clicando lá na aba agente público. Clicando em agente público, a gente vai ter acesso aí ao compras.gov.br na aba de treinamento. Lembrando que todas as nossas apresentações são feitas na parte de treinamento. E nós indicamos a vocês que façam o mesmo. Mexam lá no ambiente de treinamento. Façam seus testes em ambiente de treinamento. Para que vocês possam ter acesso aí e fazerem os testes de vocês em ambiente de treinamento. Para que não publiquem nada em produção, né? E não façam testes em produção. Que o ambiente de treinamento está aí para isso. Feito o acesso no ambiente de treinamento, a gente vai colocar aí o mesmo CPF e senha do ambiente de produção. Ontem, foi ontem ou anteontem, que a gente estava com o pessoal aí, que a gente está fazendo um projeto. Aí, a Ellen, uma colega nossa, ela teve a senha dela expirada. Aí, Pathy, ela estava tentando alterar a senha. E aí, ela colocou aqui no ambiente de treinamento para alterar a senha. Eu falei, não, não é aí que altera. Quando vai alterar a senha, a gente tem que ir lá na produção para poder alterar. Acho que depois, Pathy, no final, se você puder mostrar para o pessoal aí onde que olha isso, né? Às vezes, é bom a gente dar uma refrescada aí na memória da galera. Então, pessoal, colocou aqui o CPF e a senha. Vamos acessar o nosso ambiente de treinamento. Lembrando que na URL vai ter sempre a palavra TRE, que significa treinamento, que é para você saber que você está lá no ambiente de treinamento. Aqui é a nossa área de trabalho. E aí, a gente vai voltar em tipo de evento. Então, dando continuidade onde nós estávamos na semana passada, em que a gente falou aqui nos tipos de evento, a gente vai continuar. Acessando a área de trabalho, aqui a gente tem o divulgação de compras. Nós estamos falando dos eventos do divulgação de compras. E aí, a gente vai passar aqui. Tem licitação, dispensa e exigibilidade, pedido de cotação, e vem aqui na aba eventos. Eventos de licitação, que foi o assunto da aula passada, e hoje, eventos de dispensa. Até risquei aqui na exigibilidade. Por quê? O sistema, anteriormente, ele tinha eventos de dispensa, com e sem disputa, e eventos de inexigibilidade. Então, agora, atualmente, o sistema tem apenas eventos para dispensa com disputa. Os eventos de dispensa, sem disputa e inexigibilidade são realizados lá no novo divulgação de compras. Tá bom, pessoal? Por isso que vocês vão observar aqui que a gente vai ter vários eventos que não são mais utilizados aqui no Compras.gov, tá? Na parte de divulgação de compras. Então, por isso que esses eventos, eles estão riscadinhos, tá? É porque eles não são mais utilizados aqui nessa parte. Então, só para a gente dar uma olhadinha aqui, vamos só voltar aqui. Então, recapitulando. Tipo de evento. Aqui, no divulgação de compras, que é a telinha laranja, a gente vai ter os eventos de licitação, que foi visto na aula anterior. E hoje nós vamos falar dos eventos de dispensa com disputa. Os eventos de dispensa, sem disputa e inexigibilidade são os eventos que estão no novo divulgação de compras. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso para vocês mais para frente um pouquinho. Então, semana passada a gente falou dos eventos do lado aqui, do lado esquerdo. E hoje nós vamos falar aqui dos eventos de dispensa com disputa. Beleza? Qual evento eu devo utilizar? Então, pegando aí esse gancho de qual evento a gente deve utilizar para a dispensa com disputa, eu achei importante eu fazer um apanhado, assim, não chegar aqui e só jogar para vocês, assim, ah, usem o evento de alteração. Pronto, se virem, né? Eu gosto sempre de trazer aí a lógica para poder explicar para vocês e tentar buscar um pouquinho, trazer o conhecimento um pouco até do sistema mesmo. Então, vou só voltar aqui para poder conversar com vocês um pouquinho. O que acontece? Esse sistema da tela laranja era o sistema que anteriormente era utilizado no compras. Então, ele tinha tudo. Ele tinha pregão, ele tinha concorrência, tinha dispensa com disputa, sem disputa e tudo. No ano passado, retrasado, já não tenho muita noção, assim, de tempo, espaço aí do tempo, o sistema surgiu um novo divulgação de compras, que é aquele que tem o megafonezinho, assim, saindo umas bolinhas. E ele, inicialmente, começou com a dispensa sem disputa e a inexigibilidade. Hoje, ele tem dispensa sem disputa, inexigibilidade, concorrência e pregão presencial. Era para já ter, lá no novo divulgação de compras, algumas outras modalidades, mas ainda não foram lançadas. Devem estar para ser lançadas a qualquer momento. Então, houve uma partição entre o que está no divulgação de compras da tela laranja e o que está no divulgação de compras do novo divulgação de compras. E é por isso que algumas coisas estão, vamos dizer assim, em período de adaptação. Porque eles estão para sair do novo divulgação e para sair do divulgação de compras e para ir para o novo divulgação de compras e vai ficar tudo no novo divulgação de compras. Tudo bem? Então, por isso que algumas coisas, assim, por exemplo, vocês vão falar assim, mas não tem como fazer, é porque está nesse meio tempo entre sair do velho para ir para o novo. Porque essa tela laranja é um sistema mais antigo. É um sistema que não tem muita atualização. A linguagem dele já é antiga. Então, pessoal, é por isso que tem essa questão de ter um lançamento um pouco mais dificultoso. Então, é por isso, tá? Eu estou trazendo essa explicação para vocês entenderem e ter uma ideia de como que funciona. Beleza. Falando sobre isso, a gente vai pensar aqui. Qual evento a gente tem que utilizar? Então, tá bom. Vamos lá. Aqui, eu trouxe riscadinho, né? O evento de alteração. Deixei o alterar e excluir evento aqui, porque eu vou falar sobre ele na apresentação, mas ele não funciona, tá bom? E consultar eventos. E aí, eu trouxe aqui para vocês que todas as vezes que vocês tentarem fazer uma retificação, uma anulação ou uma revogação no sistema, o que vai acontecer? Ele vai aparecer, sim, que o extrato da dispensa de licitação precisa estar encerrado. Por quê? Porque o evento, tanto de retificação, quanto de anulação, quanto de revogação, são eventos que eram utilizados para a dispensa sem disputa. Ele não era utilizado para a dispensa com disputa. Tudo bem? Então, por isso que aqui aparece isso, porque ele não está disponível para uma dispensa com disputa. Então, vocês vão tentar fazer e ele não vai dar certo, tá bom? Então, é por isso que não funciona para a dispensa com disputa. Da mesma forma, quando vocês tentarem fazer aqui a anulação, vamos supor, de um evento de revogação ou de anulação, quando vocês quiserem desfazer, fazer o desfazimento dessa anulação ou revogação, o cancelamento, ela só pode ser feita lá pelo órgão central. Por quê? Porque quando uma dispensa sem disputa é anulada ou revogada, ele, antigamente, poderia se desfazer esse ato pelo sistema. Mas, hoje em dia, não. Você tem que fazer um ofício, mandar lá para o órgão central, justificar o porquê que você está desfazendo esse cancelamento. E somente lá é feito esse ato, tá? Então, deixei aqui para vocês terem uma noção também. E aí, o que eu percebi diante de alguns chamados que a gente tinha aqui? E aí, eu peço que a Michelle e a Patrícia e a Edna também me ajudem aí nessa questão do chamado, porque eu percebia que era muito recorrente. Às vezes, a pessoa falava assim, meu Deus, a minha dispensa, ela está encerrada, mas ela não fica homologada. Ou então, ao contrário, a minha dispensa fica homologada, mas eu não consigo encerrar. E aí, vinha um monte de chamado falando sobre isso. Meninas, me corrijam aí se eu estiver falando alguma besteira. E aí, as meninas ficavam falando e tal. Eu falei, gente, eu vou fazer um quadrinho para poder elucidar isso. Porque no dia a dia e na correria, quando a gente tem ali na área de trabalho, dispensa com e sem disputa, parece a mesma coisa. Mas elas têm algumas diferenças básicas. E aí, eu pensei, se eu colocar as duas uma do lado da outra, talvez eu possa mostrar para o pessoal como que fica diferente e como que no dia a dia a gente, às vezes, não percebe, tá? Então, aqui, eu tenho uma dispensa eletrônica e uma dispensa de licitação. Uma que está homologada, uma que está encerrada. E aí, eu fiz aqui uma diferença entre as duas para vocês, tá bom? Então, a dispensa, quando ela é com disputa, ela se chama dispensa eletrônica, tá bom? Por quê? Porque ela é com disputa, ela é tipo um pregão eletrônico, só que se chama dispensa eletrônica. Então, ela é uma dispensa eletrônica, ela é com disputa, e o status final dela vai ser homologada, ou então, talvez, vai ser deserta, caso ninguém tenha aparecido para poder participar. E ela sempre vai possuir o 9 na frente, enquanto não tiver essa transferência da dispensa com disputa para o novo sistema do novo divulgação de compras. Por quê? O que acontece? O novo divulgação de compras, por sua vez, aqui, que vocês estão vendo aqui o número 25 barra 2024, ele possui uma numeração que a gente chama de incremental. incremental. O que significa isso? O número, ele vai criando sozinho. Então, quando você clica lá, nova contratação, ele cria número 1. Quando você cria nova contratação, ele já cria número 2. Não é você que dá a numeração. Ele cria número 3, número 4, número 5, número 6. Então, ele cria, ele vai criando na medida em que você vai clicando lá em criar nova contratação. O nome disso é numeração incremental. Ele vai criando na medida que você vai criando. E aí, quando foi feito o sistema, o novo sistema, percebeu-se que se nós deixássemos a numeração da tela laranja livre, poderia acontecer de alguém criar na tela laranja uma numeração de contratação que fosse igual à do novo divulgação de compras. E aí, o que ia acontecer? Lá no PGC, a gente ia ter duas numerações de contratações e elas iam bater entre si. Então, por isso que na tela laranja vocês precisam colocar o número 9 na frente. Porque, teoricamente, nenhum órgão ia fazer 90 mil contratações. Então, mesmo que o número incremental, mesmo que o órgão seja top, 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 que ele faça muitas contratações, ele vai fazer mil, duas mil, mas ele não vai chegar no 90 mil. Então, por isso que lá na tela laranja fala que a partir de 2023, as contratações, acho que é do final de 2023, não me lembro agora direito, mas ele fala que as contratações precisam ter o 9 na frente. Por quê? Porque aí não corre o risco de ter no PGC duas contratações com o mesmo número. Tudo bem? E aí, o status final de uma contratação sem disputa, uma dispensa de licitação, aí estão vendo aqui que uma dispensa de licitação e a outra dispensa eletrônica, a dispensa de licitação, ela vai ser encerrada. Por quê? Porque ela não tem uma etapa de disputa. Quando você faz uma dispensa sem licitação, o que você faz? Você publica direto o resultado, porque o período que você pega as propostas é o período durante o processo. Quando você vai lá para fazer a dispensa sem licitação, você já lança quem é o fornecedor vencedor. Então, ela já nasce encerrada. Tudo bem? Por isso que não tem lá homologada, porque você já faz todo esse procedimento antes, durante o seu processo. E aí, você lança o resultado dela encerrada. E ela não possui o 9 na frente. E aí, quando você vai fazer o lançamento dessa dispensa, a dispensa eletrônica, que é a dispensa com disputa, você faz nesse sistema aqui, que é a divulgação de compra. E quando você vai fazer a dispensa sem disputa, que é aquela dispensa que você faz para o seu processo administrativo, você usa o novo divulgação de contas. Beleza? Então, eu espero que, a partir de agora, Michele, Patrícia e Edna, nós recebamos menos pedidos de esclarecimento sobre essa questão. Bacana? Alguma dúvida até aqui, meninas? Acho que não, né? Não, está tranquilo. Estou falando rápido? Não, né? Está bom. Não, está bom. Tranquilo. Beleza. Superada essa situação, a gente agora vai para o evento de alteração. Então, de toda aquela listagem que nós temos lá de evento, o único evento que sobra é o evento de alteração. Mas vocês vão ver que esse evento de alteração é um evento de alteração, é um evento de colocar aquela contratação mais para frente, é um evento que você muda o anexo, se você precisar. Ele é um evento de alteração que faz tudo dentro da dispensa. Beleza? Então, a gente vai entrar aqui. E aí, uma coisa importante. Lembra que lá, na semana passada, eu falei como deve estar a minha licitação no momento de publicar o evento? Aqui, a mesma coisa. Como deve estar a minha dispensa no momento de publicar o evento? E ela tem que estar aqui, aguardando a abertura, tá bom? Então, ela tem que estar lá na configuração da sessão pública, aguardando a abertura da sessão pública. E ela tem que estar publicada no PNCP. Então, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que a licitação tem que estar aguardando a abertura da sessão pública e publicada no PNCP, a dispensa com a disputa é a mesma coisa. Ela também tem que estar publicada no PNCP e também tem que estar aguardando a abertura da sessão pública. Bom, e aí eu trouxe aqui para vocês verem, eu tenho lá dois itens, no valor, na quantidade, tudo direitinho, o valor estimado 645 mil, os arquivos, o arquivo aqui de contratação direta e o histórico. Eu trouxe aqui para vocês verem, porque depois que a gente fizer a alteração, vocês vão ver que esses itens vão mudar. Na semana passada, eu não trouxe esses pormenores, porque o ambiente de treinamento estava com uma certa dificuldade de funcionar, mas a dispensa está funcionando direitinho. Então, eu trouxe direitinho aqui para vocês verem também, tá? E aí, beleza, bora lá para o nosso evento de alteração. Coloquei aqui o evento de alteração, ele vai me dar a telinha de pesquisa igualzinho da licitação, eu vou pesquisar. E aí, eu vou para os itens que eu posso mudar. Número do processo, quantidade de itens, o valor total da compra que eu não posso mudar, por quê? Porque ele só vai mudar a partir do momento que eu mudar os meus itens, tá? Dentro dos meus itens, se eu mudar os meus itens, vocês vão ver que aqui no final ele vai mudar o valor total da compra. O objeto, a justificativa de compra sem licitação, eu também posso alterar. O CPF da autoridade responsável, teve uma vez que a gente fez, instruir um órgão, porque ele colocou o CPF por engano, a gente instruiu como que ele poderia mudar. a função, o prazo da etapa de lance, a data de início, e aí, gente, aqui o raciocínio é o mesmo da licitação. Se eu estou fazendo um evento de alteração, eu vou ter que dar o prazo novamente. Então, por exemplo, eu publiquei a minha dispensa. A minha dispensa foi publicada para o dia 21, que é amanhã. E aí, eu descobri, sei lá, que eu tinha que mudar o CPF da autoridade competente. Eu preciso dar os três dias novamente? Sim, eu preciso dar os três dias novamente. Ah, Vanessa, mas é só o CPF da autoridade competente. É, mas nesse momento, nesse sistema, você não tem como fazer um evento de retificação. Todos eles são eventos de alteração. Tudo bem? Então, como todos eles são eventos de alteração, todos eles presumem a alteração do aviso de contratação direta, porque necessariamente você vai ter que mudar o anexo. Ainda que você põe um anexo idêntico ao anterior, pressupõe a alteração do aviso de contratação. Então, você vai ter que dar o prazo novamente. Ele não tem um aviso de retificação, em que você não muda o anexo e aí você não cai as propostas, você vai derrubar as propostas. Então, necessariamente, você precisa dar o prazo novamente. Beleza? Beleza. E aí, você vai vir aqui e vai escolher o arquivo. Pessoal, para essa parte do arquivo, eu chamo a atenção de vocês, tá? Por quê? O sistema, eu não sei se ele tem um delay, o que é que acontece. Se você vacilar, ele não troca o arquivo. Tudo bem? Então, você vai vir aqui, vai escolher o arquivo, vai anexar o arquivo e você vai ver se esse nome aqui mudou. Tudo bem? Então, você vai vir aqui, vai escolher, vai clicar aqui em anexar o arquivo e vai salvar o evento. Quando você fizer isso, ele vai colocar, já existe um arquivo, um anexo para dispensa informada. confirma a retificação, você vai colocar ok. E você vai ver se o nome do seu arquivo mudou aqui para o nome que você precisava. Se você não verificar isso, corre o risco de você fazer o seu evento de alteração e não mudar o arquivo lá no PNCP, tá bom? Então, vocês têm que realmente observar se isso aconteceu, tá? Então, isso é uma coisa que eu chamo a atenção de vocês para que vocês verifiquem realmente se mudou o tempo todo. Foi na tela de itens, voltou, verifica se o documento de vocês está lá com o nome alteradinho. Beleza? Feito isso, vou salvar o evento novamente e vou lá nos itens. Quando vou lá nos itens... Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho, Vanessa. Obrigada. Pode interromper, pode interromper. Tá bom, que a Gisele perguntou e eu entendo que é oportuno fazer agora. No caso de alteração de data da abertura, poderia apenas mudar na configuração? A data de abertura na configuração é a mesma questão idêntica da aula passada. Você não posterga o momento de cadastramento de propostas dos fornecedores. Então, se você está alterando a abertura porque no seu órgão você vai ter, sei lá, uma detetização ou é um feriado municipal e o sistema, hoje em dia nós temos fornecedores em todo o país. Então, assim, você quer alterar um dia porque você não vai poder estar naquele dia para abrir aquela dispensa? Ok, bacana, faça isso. Agora, se você quer postergar para que os fornecedores tenham a oportunidade de colocarem as suas propostas, aí não, aí você tem que fazer um evento. O raciocínio é o mesmo, tá, Paty? Eu nem trouxe a configuração da sessão pública porque para mim, assim, estava claro que qualquer configuração da sessão pública seria apenas para o órgão e não para os fornecedores. Expliquei direitinho? Se a Gisele fizer mais uma colocação eu te interrompo, eu trago a observação dela. Tá. Alguém colocou a pessoa colocou assim, dispensa de licitação com disputa fase interna, primeiro faço todo o processo e depois insiro no compras ou tem que ser feito com comitante? Espera aí, dispensa de licitação com disputa fase interna, primeiro faço todo o processo e depois insiro no compras e tem que ser feito com comitante. Depende do dia a dia do seu órgão, entende? Por exemplo, vamos supor que você está fazendo a dispensa e aí você já quer ir colocando aqui no sistema porque você já vai lançando os itens enquanto isso o seu processo vai tramitando e aí você vai deixar para publicar quando vier a autorização da sua autoridade competente. Tudo bem, pode ser? Depende da dinâmica do seu órgão, não tem nada que te impeça você fazer e ir lançando aqui porque você já vai procurando os códigos, aí vai que tem que inserir um código novo, tem que pedir um código novo lá para o pessoal do catálogo, entendeu? Então, na verdade, tudo depende da dinâmica do seu órgão, não tem nada que te impeça de já ir lançando aqui no sistema enquanto tramita o seu processo internamente. Tá? Tem lugares que, por exemplo, você vai fazer todo o seu processo e vai mandar para um outro setor e aí é esse outro setor que faz o lançamento no sistema, por exemplo, então você não tem como fazer de forma concomitante, você realmente precisa fazer todo o seu processo internamente para depois mandar para esse setor para que ele faça o lançamento, aí não tem como, entendeu? Então, cada órgão é de um jeito, não tem uma regra posta, tá? Aí, beleza, vamos lá. Nesse fogão aqui, eu alterei, eu coloquei, eram 100 unidades por 450 reais, eu coloquei 100 unidades por 460, e aí ficou 46 mil, beleza? Aí, vamos lá, fiz alteração, nem coloquei a tela do item aqui, mas foi isso que eu fiz, tá? E aí, o valor total ficou 646 mil, e aí eu chamo a atenção de vocês para motivar o evento de alteração. Gente, a motivação é ato administrativo, a gente precisa sempre motivar, então, lembrem-se, né, de colocar a motivação do ato de vocês, explicar direitinho, não tem muitos caracteres aqui, mas vocês podem sempre colocar uma errata no aviso de contratação direta, colocar lá explicando direitinho, deixar grifado onde vocês alteraram, é sempre bom, quanto mais informações vocês puderem passar sobre a alteração, sempre melhor, né, para que o fornecedor não fique perdido, tipo assim, você mudou uma vírgula lá e o cara fica tendo que ler, comparar um com o outro para poder ver o que você mudou no final, uma vírgula, né, beleza, motivei, o que eu vou fazer? Eu vou divulgar o meu evento, lembrem-se, a compra de dispensa com disputa, ela é divulgada automaticamente no PNCP, então, divulgou, fez errado, vai ter que fazer outro evento e vai divulgar de novo, então, não tem essa de divulgou e aí depois, ai, meu Deus, esqueci o negócio, vai ter que fazer outro evento de alteração, tá bom? Cliquei aqui em divulgar evento, vai para aquela telinha, lembra que eu mostrei para vocês da outra vez que sempre tem uma telinha tipo para você meio que fazer um checklist ali do que você colocou, quais foram as informações que você colocou para aí você clicar em divulgar evento, até na outra aula eu coloquei uma seta bem grandona, vermelha, até agora que eu pensei, devia ter colocado aquela seta gigante, vermelha aqui. viu aqui? Clique em divulgar evento, qual é a diferença dessa tela aqui para a tela de lá? Nenhuma. Enquanto você não clicar em divulgar evento, o seu processo está correndo, a sua dispensa com disputa, ela está publicada no PNCP e está rolando e as pessoas estão podendo cadastrar a proposta, está tudo acontecendo de forma normal, tá bom? O seu evento ele só vai valer a partir do momento que você clicar aqui em divulgar evento. Não clicou? Não tem nada acontecendo, tá bom? Beleza, cliquei aqui, divulguei meu evento, ele vai perguntar se quer divulgar, quer, quero. Cliquei em ok, pronto. O evento está divulgado no PNCP. Maravilha? Maravilha. Então, como que está lá no PNCP? Como que a gente vai ver lá no PNCP? Lembra que a nossa contratação era dia 24? Eu tive que alterar dia 20, né? Eu não lembro mais a data. Eu tive que alterar para o dia 25, tá bom? Eu acho que era dia 24 mesmo que eu fiz hoje de manhã. Aí eu coloquei dia 25, que era mais um dia para completar os três dias. Não é que eu vou ter que dar três dias mais três dias, não. Eu vou ter que completar os três dias. Então, por exemplo, eu fiz hoje pela manhã essa contratação. Quando eu coloquei lá, eu fiz e dei os prazos suficientes para completar três dias úteis. Então, era dia 24, passou para o dia 25, tá bom? Aí, olha o valor da compra. Foi alterado, 646 mil. Olha o valor unitário. Era 450, passou para 460. E olha lá o documento. era brigadeiro, passou para docpaste. Então, todas as vezes que vocês virem alguma contratação com o nome brigadeiro, tenho certeza que foi eu que fiz. Beleza? Então, tá aqui, fizemos, e todas as alterações ficam sempre no histórico, tá? Tranquilo? Beleza, bora lá. Funcionalidades de alterar barra excluir evento e consultar evento. E aí, eu trouxe o alterar excluir evento aqui para vocês. Alterar excluir evento é uma coisa que eu trouxe para mostrar para vocês como que funciona. Então, eu vou pesquisar aqui e vou colocar o número da minha contratação. Coloquei o número da minha contratação, ele vai dizer que não foi encontrado dispensa traço inexigibilidade com critério informado. Por quê? Porque esse é... Como é que eu vou alterar e excluir algo que já foi publicado? Entendem? Então, é por isso que esse evento ele não funciona. Tá? Alterar e excluir. Por quê? Porque eu só vou poder alterar e excluir algo que precise de ser alterado ou excluído. Só que lembra que a dispensa com a disputa ela é automaticamente publicada no TNCP? Então, eu não tenho nada para alterar ou excluir. Eu só poderia alterar e excluir algo que estivesse, por exemplo, pendente de publicação, que não é o caso. Beleza? Então, é por isso que aqui ele fala. Os eventos listados, estão listados apenas eventos que ainda não foram publicados, encerrados ou transferidos para a imprensa. Tranquilo? E consultar eventos. Aí sim, aí eu consigo consultar. Então, vou colocar lá o número da minha compra e vem aqui, ó, todos os eventos que eu fiz. aí veio lá, eu fiz uma alteração, depois eu fiz outra alteração, depois eu fiz outra alteração, todas as alterações. Aí eu posso ver, às vezes, por exemplo, você vai ligar e falar assim, ligar não, né? Vai fazer um file conosco e falar assim, eu mudei o meu arquivo, mas no PNCP está lá o mesmo arquivo. Aí, quando a gente vai, né, te ajudar ou atender vocês, aí a gente vai lá, entra aqui, muda o ASG, entra na sua ASG. E quando a gente vem aqui no evento que você publicou, que a gente vai visualizar, a gente vê que não alterou. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o sistema parece que ele dá um looping e não muda o arquivo? Pois é, é porque, às vezes, acontece alguma coisa, se você não ficar ligado ali no nomezinho do arquivo, dá ruim. Aí, quando a gente entra aqui no seu evento divulgado, está lá, o nome do arquivo é do arquivo velho. Aí, você tem que fazer outro evento de alteração. Às vezes, você perde um dia por conta disso. Então, tem que sempre ficar ligado. Está com dúvida? Quer saber se o item foi mesmo que você publicou? Se o valor está certinho? O que está? Pode vir aqui e visualizar. Beleza? Beleza. Então, agora, a gente vai entrar num tema aqui que fala sobre anular e revogar dispensa com disputa. E aí, esse é um tema que está incluso naquilo que eu falei com vocês sobre a adaptação do sistema. Por quê? Lembra que eu mostrei para vocês que anular e revogar só tinha a questão da dispensa sem disputa? O que acontece? Antes de ter dispensa com disputa, pela lei 8666, a gente tinha a cotação eletrônica. Que era o quê? Era uma cotação que você colocava lá, publicava, tinha disputa, tinha umas regras lá que eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas não era dispensa com disputa. A dispensa com disputa ela veio com a 14133. Entende? Então, essa dispensa ela era só sem disputa. Ela era sem disputa e tinha dispensa dispensa em disputa e inexigibilidade. Então, se vocês até olharem em cima, assim, no sistema, tem listação, dispensa, barra inexigibilidade e cotação eletrônica. Então, tudo era feito no sistema de cotação eletrônica. Quando veio a dispensa com disputa, foi uma adaptação do sistema. Então, não tinha como fazer o evento de anulação e revogação. E aí, surge a dispensa com disputa e, para fazer anulação e revogação de uma dispensa que foi lançada, a gente tem que fazer de alguma forma no sistema que vocês possam anunciar essa anulação e revogação, mas vocês só vão conseguir fazer anulação e revogação depois que a dispensa acontecer. Anulando e revogando item a item. Ai, Vanessa, mas é só assim. É, é só assim. No momento, é o que tem. Tá? Então, a gente sabe que não é assim o perfeito, o ideal, mas é o same e, graças a Deus, tá funcionando. Então, vamos lá. Não é maravilhoso, mas vai dar certo, gente. Então, vamos pensar assim. Onde a gente fala sobre anulação e revogação na lei, né? Então, isso é importante também para a gente saber quando que a gente anula e quando que a gente revoga. Então, lá no nosso decreto, 68304, que fala sobre dispensa e inexigibilidade, a gente tem que, encerrada as fases de julgamento e habilitação, a gente vai falar sobre a autoridade superior que ela vai adjudicar e homologar e que ela vai observar no que couber o disposto no artigo 71 da 14133. E aí, eu trouxe aqui o 71 que fala sobre esses dois institutos, que é a revogação e a anulação. A revogação é quando é por conveniência oportunidade da administração. E a anulação é quando a gente encontra uma ilegalidade insanável. Tudo bem até aqui? Todo mundo comigo? Gente, esse povo está muito quieto hoje. Estou achando assim. Ninguém está perguntando nada. Está todo mundo prestando muita atenção. Ou vocês estão nem aí para mim. Ou estou explicando bem. Mas tá bom. Vamos lá. Então, tá bom. Aí, o que vocês precisam se ater aqui? O disposto nesse artigo é aplicado no que couber a contratação direta bacana e que o motivo determinante para revogar, seja um processo listatório ou uma dispensa, é resultante de um fato permanente devidamente comprovado. Então, quando vocês forem justificar a revogação de uma dispensa por conveniência ou oportunidade da administração, é importante deixar claro ali o fato permanente. O que aconteceu para que vocês estejam revogando essa dispensa? Então, eu percebi que as especificações estão direcionando para algum item, então, dessa forma, eu preciso revisar a especificação, que o preço, o preço não, porque aí vai estar fracassado, né? Mas, assim, enfim, é importante que vocês leiam, tá? Esse artigo 71 com bastante carinho para que vocês possam motivar o ato de vocês. Feito isso, qual é a nossa sugestão em relação à revogação? Pensa assim, vamos pensar no caso concreto. Vocês publicaram a dispensa de vocês. e aí vocês observaram que vocês precisam revogar essa dispensa, tá? A dispensa vai acontecer no dia 25. O que vocês podem fazer? Podem ir lá no quadro de avisos e publicar um aviso aqui no quadro de avisos informando o seguinte, ó, a a dispensa é 9, 28, 06, 06, foi publicada, porém, ela será revogada quando da sua publicação por causa disso, 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 e a dispensa tal publicada para o dia tal ocorrerá no lugar dessa dispensa. É uma possibilidade, tudo bem? E aí, esse aviso no quadro de avisos, vocês podem colocar no chat também, mas esse aviso vai chegar no e-mail dos fornecedores, então eles não vão disputar. e aí, quando essa dispensa ocorrer, vocês vão entrar lá item a item e vão revogar os itens. Não precisa fracassar todos os itens, não precisa fazer nada disso, é só vocês entrarem item a item e revogar cada um deles, colocando a justificativa. E aí, quando vocês fizerem tudo isso, a dispensa restará revogada. Beleza? A mesma coisa para anular a dispensa, ela vai restar anulada. então, o que a gente tem para falar para vocês é isso, vocês vão colocar aqui no quadrinho de aviso. Incluir aviso, aqui os avisos, todos os avisos de alteração fica tudo aqui, tá? Tudo é enviado para o fornecedor. Incluir aviso, e aí vocês vão colocar aqui o aviso. Ah, mas Vanessa, olha só, vai que eu deixo o valor lá e o fornecedor vai querer disputar. eu posso entrar lá no meu, na minha licitação, na minha dispensa, por exemplo, e colocar o valor irrisório para evitar que o fornecedor entre o dispute? Pode, não tem problema. Eu posso postergar ela para acontecer depois da dispensa que eu estou publicando, para que a dispensa que eu estou publicando ocorra antes e assim eu fomento os fornecedores para participarem dela e aí quando ela ocorrer a dispensa que a substituiu já ocorreu antes? Pode, não tem problema. O que você achar que é mais estratégico para que seja vencedora, que logre êxito, a dispensa que você está fazendo no lugar daquela que você quer revogar, você pode fazer. A nossa sugestão é que você coloque um aviso no quadro de aviso porque é a maneira mais fácil, a maneira mais prática. E aí, ainda que o fornecedor faça ainda que o fornecedor dispute, você vai fazer isso lembrando que é necessário abrir o período de recurso de 24 horas, tá bom? Então, você vai colocar aqui, vai incluir o aviso, vai abrir esse prazo de recurso de 24 horas e vai fazer com que o fornecedor possa entrar com recurso, mas aí, na sua motivação, você depois vai, se for conveniente, oportuno, você vai aceitar o recurso, o que seja, né? Mas eu acredito que não vai ser porque você já resolveu que vai revogar aquela dispensa. E é isso, você vai avisar via quadro de aviso, tá? O que eu tinha para falar sobre o sistema era isso. Eu falei que ia ser mais rápido, né? O assunto é um pouco menor. Falou. Mas... Temos algumas dúvidas. Ah, eu fui reclamar, tá vendo? Viu? Falou muito cedo. Foram chegando ao longo, na verdade, ao longo do evento. Vocês estavam muito quietos. É, agora você abriu. Agora perguntas. Olha lá, tem alguém que já está festejando. Então, bora. Eu fui coletando algumas aqui. Se eu passei em branco, em alguma, por gentileza, quem estiver participando e quiser fazer a inclusão ou reforçar alguma pergunta. Então, vou pegar das primeiras lá que eu tinha selecionado. Sargento Carcelen, será que é isso? Ele perguntou assim, é necessário publicar em diário oficial quais fases da DL com disputa? E se a DL sem disputa, há necessidade de publicação no diário oficial? Pessoal, a única coisa que há necessidade de publicação no DOI é o aviso do edital, tá? Só. De licitação. Aviso de licitação. Aí você tem que publicar no DOI e no Jornal de Grande Circulação. Qualquer outro ato apenas no PNCP. Apenas. Então, não precisa se preocupar nem com aviso de licitação, nem de... Ai, meu Deus, aviso de licitação. Nem dispensa com disputa, nem dispensa sem disputa, nem inexigibilidade. Nenhum desses você precisa publicar no DOI. Nenhum. Todos eles apenas no PNCP. Não. Muito bom. A próxima pergunta, eu acho que você já respondeu essa questão de abre primeiro no C e depois insere no compra, isso aí já foi tratado, né? Aí, a Gisele, eu acho que a Gisele, continuando aquele questionamento sobre a configuração da sessão pública, eu acho que é isso, né? Gisele, ela perguntou, na configuração também há a possibilidade de alteração de valor? Você poderia fazer apenas a configuração? Na configuração, há a possibilidade de alteração de valor, mas ela é pura e simplesmente para você corrigir um erro material. Então, vamos lá. Por exemplo, se você tem, vamos supor, no seu edital você publicou R$100,00. Na hora de você digitar no seu sistema, no sistema do compras, você digitou R$10,00. Mas está visível que foi um erro de digitação. Você publicou o seu edital, o seu termo, o seu aviso de contratação direta ou o seu edital, tá? Porque vale para os dois. O seu termo de referência lá, está R$100,00, está tudo R$100,00, seus documentos, tudo, o seu valor total da licitação está direitinho, está tudo direitinho. Mas na hora que você foi digitar, notoriamente, você fez um erro material e digitou R$10,00, você pode ir lá e corrigir o valor digitado. O que você não pode é alterar o valor do seu item sem prévia manifestação aos licitantes e colocar um valor que não tem em lugar nenhum. Aí não, aí você tem que proceder a um aviso de alteração, seja de dispenso, seja de licitação. Entende? Então, aquilo ali é uma ferramenta que nós do governo temos para correção apenas de erro material, tá? Então, você não pode chegar, por exemplo, o seu valor é, sei lá, R$5,00 e você fez uma nova pesquisa e decidiu que o valor agora é R$800,00. E aí você vai lá por pura liberalidade e coloca R$800,00. Mas não muda de tal, não muda sua pesquisa, não muda em lugar nenhum e o pessoal que lute. Não, não pode, porque você pode prejudicar as pessoas que já baixaram o edital e que não viram essa alteração, tá? Então, é isso. Bacana. O outro questionamento é o seguinte, qual o critério da dispensa com disputa? Os órgãos são obrigados a usar a dispensa com disputa uma vez que para alguns entendimentos ela seria um mini pregão? E qual o setor de licitação que tem que fazer? Essa galera é massa, né, cara? Ai, ai. O critério, o critério dela é o critério dela. Ela tem um critério próprio. E eu não tenho, eu não tenho como te dizer qual é o critério da dispensa. Ela tem o tempo de disputa dela que é de seis horas. e qual é o setor? Meu Deus, como que eu vou responder, gente? Isso é gestão. Quem tem que resolver isso é o seu chefe, é o gestor do seu órgão. Eu não tenho como resolver e falar para você quem que tem que fazer no seu órgão. você tem que resolver internamente? Como que eu posso dizer quem que vai fazer no seu órgão? É muito capricível fazer essa pergunta, hein? Eu sei que o que eu posso te dizer é que ela tem disputa eletrônica, ela vai ter um intervalo mínimo, né, entre lance, que pode ser de valor ou de percentual e ela está procedimentada e regulamentada no decreto, no nosso decreto estadual, 68304. Ou seja, ela é válida para o estado de São Paulo, independente do, eu coloquei o decreto aqui, independente de de alguém pensar se ela é ou não é um mini-empregão, mas ela é regulamentada pela lei 14133, 14133, nos artigos 72 e seguintes, né, ela tem os casos específicos em que ela pode ser utilizada e ela também é regulamentada por esse decreto aqui do estado e ela não é obrigatória, tá? A dispensa de licitação ela é opcional, ela pode ser utilizada, inclusive o artigo 74, ela tem um rol exemplificativo em que é dispensável, você pode ou não dispensar o procedimento licitatório, é diferente da do 74, né, da inexigibilidade em que não há viabilidade de competição, mas ninguém é obrigado a usar a dispensa não, você pode fazer o pregão tranquilamente. Tá bem, tem uma pergunta do Ricardo, assim, temos uma dispensa que deu fracassado, gostaria de saber se temos como republicar o aviso de contratação, qual seria o procedimento, se isso for possível? então, lá no decreto, é Ricardo? Ricardo. Isso, lá no decreto, Ricardo, fala sobre a republicação, deixa eu só pegar ele aqui, que eu não, não, eu não lembro de cabeça, deixa eu só ver aqui qual que é o artigo, ele fala de republicano, aqui ó, procedimento fracassado ou deserto, artigo 22, tá, e aí ele fala que no caso do procedimento restar fracassado, foi uma, já uma dispensa que foi fracassada, né? Sim, isso mesmo, também entendi a mesma coisa. Tá, eu coloquei aqui, tá, e aí você vai seguir as diretrizes do decreto, normalmente, gente, essas coisas estão já no próprio decreto, assim, a gente, a gente, o sistema, eu sempre falo muito isso com as meninas aqui, o sistema não legisla, o sistema, ele é apenas uma ferramenta que direciona a execução daquilo que está na lei, então, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, o sistema não deixa, não é que o sistema não deixa, provavelmente a lei não permite, o sistema só faz com que você tenha a certeza de que a lei não permite, viu? Mas é isso, então, tá aí, você pode republicar o aviso, você pode fixar os prazos que os fornecedores possam reajustar suas propostas, estão aí as questões, viu, Ricardo? Boa, é, aí tem uma pergunta aqui, ó, na dispensa eletrônica, as microempresas, empresas de pequeno porte, tem exclusividade para compras até 80 mil? Tem preferência, aí no sistema você vai dizer se é preferencial ou não, se não for preferencial, lá tem três incisos ou quatro que você pode justificar o porquê que elas não são preferenciais, mas há uma preferência para compras, ontem eu até comentei sobre isso, né, que exclusividade até 80 mil é apenas na licitação, no item da licitação, para dispensa, a gente diz que é preferencialmente para MEPP. aí, quer dizer, quis dizer se é obrigatório a dispensa de licitação com disputa, podemos optar só pela dispensa de licitação sem disputa? Então, é obrigatório, essa pergunta me pega um pouco porque às vezes eu vou mais pelo decreto da União, preciso dar só uma 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 lidinha aqui, mas é o seguinte, vamos lá, o procedimento de contratação direta por dispensa de licitação será adotado nas seguintes hipóteses, né, aí vamos lá, a contratação de obras e serviços de engenharia está aqui, no artigo 4º, os itens, os incisos 1 e 2, deverá ser observado o limite, né, dos valores e preferencialmente na forma eletrônica. Deixa eu só pegar aqui, peraí, eletrônica. Ó, nas hipóteses de inexigibilidade dispensa de licitação sem disputa, vou confirmar, gente, peraí, que é preferencialmente eletrônica, isso aí, tá no artigo 1º. Ó, o decreto dispõe sobre a forma eletrônica, eletrônica, puta, 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 vou só perguntar aqui para os universitários e já te falo, tá, mas eu tenho para mim em que ela é, ela é, ela tem que ser eletrônica para os incisos 1 e 2, tá, é a regra, a, a, sem, sem disputa, é exceção, para os incisos 1 e 2, para os demais incisos, aí você, você que escolhe, vou só confirmar, tá, diante do decreto estadual, no decreto federal, tenho certeza, mas diante do decreto estadual, vou só confirmar, tá bom, a Isabela colocou assim, para correção ou inclusão de itens em um aviso, já publicado, Isabela, eu vou puxar a sua orelha, Isabela, qual é o evento que eu falei que pode ser usado, deixa a Isabela responder, gente, ninguém responde para ela não, Isabela, Isabela, qual é o único evento que a gente pode usar, Isabela? Vanessa? Eu, estou lendo aqui, estou perdida aqui, nas leituras, Jesus, o povo está mudando muita coisa, fala, não vou ler não, Pat, senão eu fico perdida, pronto, já fechei o chat, não pode ler, só que eu achei que você ficou caladinha, deixa a Isabela em paz, menina, responde a pergunta da Isabela e vamos finalizando, né? Estou perguntando para os universitários aqui a respeito daquela pergunta da, que eu recebi aqui, que fala o seguinte, ó, essa aqui, perguntei por quê, aqui, eu acho que é a mesma pessoa, se é obrigatório a dispensa de licitação com disputa ou podemos optar somente pela dispensa de licitação sem disputa? Essa aqui que eu estou, eu estou com ela na cabeça, tá? Eu estou pegando a resposta, mas enquanto isso a gente pode, pode continuar, pode falar, a parte. Tá, voltando na pergunta da Isabela, para a correção ou inclusão de itens em um aviso já publicado, qual evento deve ser utilizado? O de alteração, tanto para pregão quanto para desprego. Tem uma colocação aqui do Vitor, né, vou repassar para você, às vezes, se tem alguma sugestão, ele quer saber se tem como deixar a área de trabalho do compras mais limpa, porque fica normalmente poluída com a exibição de muitos documentos daquela unidade. Tem, você pode aplicar filtros ali em cima, na, aqui assim, deixa eu mostrar para você. rapidinho, Tati, vou tomar a tela aqui só com... Vou compartilhar a minha tela aqui só para mostrar para ele, tá? Está vendo que tem um filtro aqui? Por exemplo, a gente aqui, quando entra, a gente vê todas as UASGs, todas. Aí, o meu filtro é aplicado para ver só a minha UASG. Aí, por exemplo, como eu estava trabalhando com dispensa, eu coloquei dispensa eletrônica e dispensa de licitação. Então, aqui, você pode colocar quais os tipos de contratação que você quer ver, quais as situações que você quer ver. Por exemplo, eu posso colocar apenas sobre minha responsabilidade, aí vai vir só as que eu lancei sobre minha responsabilidade, entendeu? Você pode favoritar, então, você pode vir aqui e favoritar as que você quer. Aí, vamos supor que eu favorite essas aqui. Aí, eu posso vir aqui no filtro e colocar favoritos. Aí, ele vai mostrar só as que eu favoritei. Então, a sua área de trabalho, ela é totalmente personalizável de acordo com o que você quer. Você pode vir aqui e colocar só as que estão com pendência, aí ele vai mostrar só as que tem um triângulozinho, que você tem alguma ação para fazer naquela licitação, entendeu? Então, aqui no filtro você pode fazer. Você pode filtrar só pelos últimos 15 dias. Então, aqui você pode filtrar pela data. Você pode informar o período, inclusive. Não sei se eu ajudei, tá? Mas é isso. Esse filtro serve para isso, para você deixá-la mais clean, porque senão fica muita informação. É isso mesmo que ele queria. Bom, daqui, pelo menos, acabaram os questionamentos. Você tinha pedido para eu compartilhar, onde que acho o material. Se tinha alguma pergunta pendente, pessoal, por gentileza, peço para vocês se posicionarem, colocarem até a gente finalizar aqui. A Vanessa tinha pedido que eu ajudasse alguns usuários com relação à configuração de senha. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho o material que a gente tem, que a gente normalmente destina esse material aos cadastradores parciais para que eles possam, e os locais, parciais e locais, para que eles possam multiplicar e encaminhar isso a todos os usuários. Mas está disponível no portal para que vocês possam ter acesso e ter orientação com relação a quando tem senha expirada, quando tem que fazer uma configuração de senha, as informações que nós temos aqui para poder auxiliá-los. Então, uma vez estando aqui no nosso portal, no Compras.sp, aqui na aba capacitação também tem essa informação, bem como aqui na de manuais e documentos para download, a mesma informação que eu vou mostrar para vocês, mas estando aqui em capacitação, vocês vierem aqui nessa caixinha aqui, acesso ao sistema, tá? Aí clicando aqui como configurar a senha, eu já deixei aberto aqui para a gente não perder tempo, como configurar a senha de acesso. Então, é um tutorialzinho bastante simplificado e direcionado, objetivo aqui, para poder auxiliá-los na configuração da senha, tá bom? Então, aí que destaca que precisa estar no ambiente de produção, como a Vanessa falou inicialmente, e as dicas aí de como fazer a troca da senha, a configuração da primeira senha, tá? Então, se precisar ajudar um colega a repassar essa informação para alguém que está entrando aí de novo no sistema, utilizem dessa abinha aqui, dessa parte inicial aqui para ver essa questão de perfis, como que acessa, bem como os cadastradores parciais e locais poderem utilizar do conteúdo aí para o sistema ROD e a gestão de cadastro dos usuários das unidades, tá bem? E é isso, vou dar uma última olhada no chat e podemos encerrar, né? Acho que... É, a Andréia estava tentando entrar aqui para conversar sobre essa questão da... da... Como é que fala? Da obrigatoriedade da dispensa sem disputa, mas aí qualquer coisa a gente começa falando sobre isso na próxima agenda, tá bom? Tá bom, então agradeço, Vanessa, Edna e Michele que aí ficaram no suporte também, auxiliando, muito obrigada, agradeço a participação a todos, né? Obrigada pela participação de todos vocês, e até quinta-feira. É importante, eu falo sempre assim, a gente só tem que responder, a gente não sabe tudo, viu? A gente está aqui aprendendo junto com vocês, então é muito importante que a gente tenha humildade de responder só aquilo que a gente sabe, e o que a gente não sabe a gente pergunta para os universitários, né, Pathy? isso mesmo. Então, para a gente não dar uma resposta, exatamente, para a gente não dar uma resposta errada, a gente sempre vai atrás do conhecimento, porque a gente está aqui para aprender junto com vocês, viu? A gente estuda muito para estar aqui, senão a gente, se a gente soubesse de tudo, estava bom. Então é isso, tá bom? Obrigada. Obrigada mais uma vez, vocês estão de parabéns hoje, porque ficaram muito comportados, até demais, eu achei.